o Ministério Público pediu oficialmente para o STJ para reabrir as investigações contra o Flávio Bolsonaro. Nas últimas semanas eu expliquei que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Cláudio Castro, Cláudio Castro, ele se desembolsonarizou. Como assim, Tiago? Ele está se desensiliando do bolsonarismo e ele vai começar a virar sua artilharia contra o Bolsonaro. E parte desse movimento começou com uma articulação do PT do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro está lá confraternizando com ex-bolsominions, com alguns aí do PT, uma coisa vergonhosa. Mas, por outro lado, fizeram uma articulação que foi decisiva. A articulação foi o seguinte, eles conseguiram convencer os bolsonaristas do Rio de Janeiro a fazerem uma chapa na eleição para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contra o candidato do governador. Na última hora, o pessoal do PT da esquerda e até do PSOL que estavam ali unidos nessa chapa junto com os bolsonaristas. PT, PSOL e bolsonaristas juntos. O pessoal da esquerda saiu e deixou os bolsonaristas sozinhos. E aí eles ficaram expostos assim, pô, peraí, o bolsonarismo está contra o governador? Aquilo foi decisivo para o governador do Rio de Janeiro que já estava pensando em sair do PL para ele bater o martelo. Vou sair do partido do Bolsonaro. É isso. Foi eleito em primeiro turno com votos de bolsonaristas, foi eleito com uma campanha totalmente Cláudio Castro e Bolsonaro, foi para o partido para ter o mesmo número que o Bolsonaro, para ser mais fácil ainda de ser eleito. E aí, ganhou a eleição, já decidiu que vai sair do partido e está falando só com partidos à base aleada do Lula. Ele não está conversando com nenhum partido que não esteja na base do Lula. Falei aqui que teve uma reunião decisiva dele com o Flávio Dino, em que eu estava até no título do vídeo, eu falei, olha, casos Marielle e Flávio Bolsonaro no cardápio. Aí expliquei que o Ministério Público do Rio de Janeiro está aparelhado pelo Cláudio Castro. O atual procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, que é quem investiga crimes no Rio de Janeiro, está assim com o Cláudio Castro. O Cláudio Castro bancou a reindicação dele ao cargo e bancou contra toda a procuradoria do Rio de Janeiro. 28 procuradores se demitiram depois da recondução dele ao cargo. Quer dizer, o Cláudio Castro peitou todo mundo para manter o cara, que é braço direito dele. Aí o que acontece? Esse processo foi acontecendo e, em meio a isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que tinha... Comecei agora a comer letra, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro, que tinha paralisado completamente as investigações contra o Flávio Bolsonaro, pediu para o STJ. Queremos reabrir as investigações. Tem uma decisão do Tribunal de Justiça, a segunda instância do Rio de Janeiro, que enterrou o caso Flávio Bolsonaro no ano passado. Essa decisão rejeitou a denúncia que tinha sido feita contra o Flávio Bolsonaro. Vou te explicar em que pé está o caso e como isso é perigoso. O Queiroz que se prepara, viu? Queiroz vai voltar para a jaula. Queiroz vai voltar para a jaula já, já. E o Queiroz indo para a jaula, ele já tinha avisado na época. Ele delata rápido. Então, preparem-se. O Bolsonaro já não tem mais foro privilegiado, a gente sabe que ele está envolvido. Então, prepara que a coisa vai ser bem maior do que era antes, viu? E agora não vai só no Flávio não, vai também no Jair. Olha só. Como é que estava o caso? O Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu todos os crimes. Tinha a prova de absolutamente tudo. Porém, um bolsonarista... Não sei nem se é bolsonarista. O Bolsonaro tinha a caneta BIC mágica dele e comprava tudo, né? Um ministro do STJ soltou o Queiroz, que já estava preso e tudo mais. Soltou monocraticamente, decisão dele, o Queiroz. Soltou a esposa do Queiroz, que nem presa estava. Ela estava foragida. Primeira vez que eu vi isso. Uma pessoa foragida, cai a ordem de soltura, a pessoa nem foi presa. Tá. E aí, o STJ anulou quebras de sigilo bancário. Eu lembro quando o Ministério Público quebrou o sigilo fiscal e bancário de 98 pessoas ligadas ao Flávio Bolsonaro, ex-assessores dele, pra provar que tinha as achadinhas, que tinha ali roubo de dinheiro público. Ok. Quando quebra-se, cancela-se a quebra do sigilo, o que acontece? Tudo o que foi provado, baseado na quebra dos sigilos, perde valor. Então é aquela aí, os bolsominãos gostam de chamar... Até na Jovem Pan foram proibidos, depois de usar essa expressão, gostavam de chamar o Lula de descondenado. Ah, é descondenado, tinha uma condenação, foi arrolado. É igual o crime do Flávio Bolsonaro, então foi desprovado. Tem as provas todas ali, mas cancelaram as provas. No caso do Lula, tinha uma condenação sem provas. No caso do Flávio, tinham as provas. Cancelaram todas as provas, porque disseram que o juiz da primeira instância, quando ele deu a decisão, a decisão dele foi muito vaga. Eu nunca vi um negócio desse, você vai cancelar a decisão do juiz porque foi vaga. O pedido da procuradoria mostrava tudo, tinha tudo no pedido. Olha, temos suspeitas de rachadinha, precisamos dos sigilos bancários de todos esses assessores, pelos motivos de que temos as suspeitas de que eles recebiam o salário, sacavam os salários em espécie e entregavam os valores pro Queiroz. E aí que o Queiroz fazia o repasse disso ao Flávio Bolsonaro, que o dinheiro era lavado assim, assim, assado. Temos vídeos, temos isso, mas precisamos da quebra do sigilo pra fundamentar. O juiz vai lá e fala, decisão de duas linhas o juiz, vai lá e fala, concordo com tudo, deferido. Aí o STJ, terceira instância, fez sabe o que? Falou, não, a decisão do juiz foi vaga, ele não embasou. O Ministério Público embasou, o juiz aceitou. Aí o STJ falou, não, ele não embasou, cancela. Aí toda a denúncia que tinha sido feita, perdeu as provas. Tem as provas, mas foram canceladas. Aí você fala, pô Tiago, então ferrou o processo. Não. Então, acontece o seguinte. Primeiro, o processo pode continuar a partir da primeira prova, que era um relatório do COAF contra o Flávio Bolsonaro. Segundo, os sigilos podem ser quebrados novamente porque o Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu uma prova paralela. Numa outra investigação, que é sabida, o Ministério Público quebrou ali sigilos do Adriano da Nobre, uma investigação contra milícias, e conseguiu o celular, numa operação de busca e apreensão, da ex-esposa dele e da mãe dele. E aí no celular tinha conversa delas com o Queiroz, que prova que elas faziam parte do esquema de rachadinha. A partir dessas conversas dá pra recomeçar toda a investigação que já tá montada. É praticamente, imagina um quebra-cabeça de mil peças, aqueles grandes. Demora um tempão pra montar. Aí você ficou lá um ano montando o quebra-cabeça, montou. Aí você não sabia nem qual era o desenho. Aí foi alguém lá e, assim, embaralhou um pouquinho. Um pouquinho, nem tudo. Um pouquinho. Você vai lá e fala, pô, pelo menos já sei qual é o desenho. As peças verdes são aqui, as peças vermelhas são ali, peças amarelas são assim, ó. Aqui é um trem, aqui é isso, aqui é aquilo. Pronto. Tá muito mais fácil de remontar quando você já sabe qual é o desenho e quando não tá tudo embaralhado. E você já tem todas as peças. No começo da investigação, não tinham todas as peças, não sabiam qual era o desenho e tava tudo embaralhado. Agora não. Já se tem todas as peças, é só montar ali de novo. Então, a coisa é bem mais fácil. Agora entraram com um pedido no STJ pra que eles possam reabrir a investigação. Eu vou falar. Juridicamente, não tem motivo algum pro STJ negar esse pedido. Se o STJ negar, vai pra última instana. Seu última instana, seu STF é o Gilmar Mendes. Eu não preciso nem falar, mas eu vou te adiantar. O Gilmar Mendes tá com sangue nos olhos pra pegar alguém da família Bolsonaro. Ele falou na semana passada. É uma coisa que ministro do STF não fala. Você não vê ministro do STF falar. Gilmar Mendes é um ministro extremamente político. Pra ele falar é porque ele tá com sangue nos olhos. Ele tá borbulhando de ódio. O Gilmar Mendes falou, olha, a Carla Zambelli só não tá presa porque ela é deputada. Porque ela é parlamentar e tem foro privilegiado. Senão ela tava presa hoje. Eu tinha prendido ela. Por ela ter andado com arma aí em São Paulo, perseguindo o rapaz lá. Fala do Gilmar Mendes. Agora você acha que ele não vai pra cima do Flávio? Mas vai. Ainda mais quando nessa não tem motivo jurídico pra ele não fazer isso. Aí o Ministério Público do Rio de Janeiro agora vai pra cima do Flávio. Só que tem uma coisa. Que muita gente não tá lembrando. Caso o Flávio Bolsonaro envolve rachadinhas? Envolve. O que era rachadinha? O Flávio nomeava as pessoas e a pessoa ganhava, vamos supor, 5 mil por mês dinheiro público. Pra ser assessor, assessorá-lo no mandato dele. Como o mandato dele é um mandato que não serve pra nada, ele não precisava de assessoria. A pessoa ficava em casa, não ia trabalhar. Não trabalhava. Funcionário fantasma. Ganhava sem trabalhar. A pessoa recebia os 5 mil por mês. Sacava 4.100, por exemplo. Dava esse dinheiro pro Queiroz, que era o tesoureiro disso tudo. Cuidava da parte financeira. E a pessoa ficava com 900 sem fazer nada. Pra um vagabundo, uma vagabunda aí que não quer ganhar dinheiro sem fazer nada. Roubar dinheiro público. Tá aí, ó. Ganha aí um dinheiro, não faz nada. Como as mães do Adriano da Nóbrega. Que é o chefe da milícia que matou a Marielle. As mães. A mãe e a ex-esposa. As duas familiares dele. As duas ganhavam. Por muitos anos ficaram ganhando ali dinheiro público do Flávio Bolsonaro. Sem fazer nada. Peço aí a sua inscrição no canal. E seguiremos aqui contra essa corda. Falou.